Cheia de penas Eu me levanto No meu peito Já me ficou no meu peito Deste jeito O jeito de te querer tanto Desespero Tenho para meu desespero Dentro de mim Dentro de mim um castigo Não te quero Eu digo que não te quero E de noite De noite sonho contigo Se considero Que um dia heis de morrer No desespero Que tenho de te não ver Estendo o meu cheio Estendo o meu cheio no chão Estendo o meu cheio E deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse te morrendo Tu me havias Tu me havias de chorar Uma lágrima Por uma lágrima tua Que a alegria Me deixaria matar Uma lágrima Tô Que alegria Me deixaria matar Uma lágrima Tô